Agora que você foi embora, sinto a tua falta Agora que você foi embora, sinto a tua falta A dor dentro do peito, é que me apavora Esse quarto tá do mesmo jeito, do dia que você se foi Será que faltou o tal do amor, será que faltou o tal do amor Agora que você foi embora, sinto a tua falta A dor dentro do peito, é que me apavora Mas o ponto tá do mesmo jeito, do dia que você se foi Será que faltou o tal do amor, será que faltou o tal do amor Acho que ficou muito legal esse vídeo Obrigado 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 Obrigado